É meus amigos, o final da temporada 4 se aproxima, por enquanto não tivemos nenhum indício de adiamento e paralelo a isso, os modders de Mortal Kombat 1, cara, eles não dormem, não descansam porque no vídeo de hoje eu preciso trazer pra vocês aqui mais alguns trajes que eles fizeram ali pro Mortal Kombat 1 clássicos no caso aí, né, incluindo, como vocês já viram no título e na thumb, os trajes tão famosos aí de Injustice do Scorpion e do Sub-Zero Sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, eu sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso e você curte aí os nossos vídeos, você tá ligado no esquema, deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o meialua.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram os nossos dois últimos vídeos que publicamos ontem, pessoal, com informações a mais de Stellar Blade reveladas aí pelo seu diretor e também testando a nova atualização de Killer Instinct que chegou aí ativando o crossplay entre todas as plataformas disponíveis, no caso Microsoft Store, Steam, Xbox e mostrando também as adições que esse update fez. Tudo aqui embaixo no comentário fixado conto com o apoio de vocês aí, pessoal, ajuda demais então, sem mais delongas, vamos lá. Começando aqui, pessoal com o traje do nosso querido Tremor clássico olha só que coisa mais louca que eles fizeram aqui eles basicamente pegaram os trajes ali de Scorpion, Sub-Zero, Smoke, do Ultimate, Mortal Kombat 3 e fizeram uma versão para o nosso querido Tremor, que é um Camel Fighter, né? obviamente ele não aparece tanto na tela assim, só quando a gente chama mesmo pra ele poder auxiliar o boneco principal mas ainda assim, cara, vejam só essa construção que eles fizeram aqui do traje clássico do MK3 para o nosso querido Tremor essa daqui a gente tem uma imagem um pouco mais próxima, né? pra gente poder ter um vislumbre melhor de como foi feita a skin e tal, pelos caras e ficou realmente muito da hora é justamente a skin que eles estão utilizando ali pra esses outros personagens que eu acabei de mencionar só que com a cor característica do personagem e diga-se de passagem, cara, o rosto dele aqui, ó de pedregulho, com essa máscara toda lisa, clássica e tal eu achei que ficou muito da hora acho que faltou só eles colocarem realmente os braços aqui também as mãos e tudo de pedregulho mas eu acredito que eles tenham pegado um traje de alguém mesmo desses outros bonecos e só feito essa parte do rosto aqui mas ainda assim, cara, ficou muito da hora essa construção acharia da hora se a Netherrealm trouxesse mas pelo amor de Deus, cara skin de Camel, basicamente no preço de uma skin de boneco principal, não dá pra mim, a única forma de eu adquirir uma skin dessa daqui só de graça mesmo ou desbloquear jogando fora isso, cara, por mais que eu ache foda essa skin aqui pra um Camel Fighter gastar Dragon Crystals que é um boneco que nem aparece na tela direito só quando a gente chama não vale a pena eles poderiam fazer a boa embora isso não vá acontecer a gente sabe muito bem de trazer algumas dessas skins clássicas pros Camels aí pra que a gente pudesse resgatar no santuário ou até mesmo conseguindo invasões, né? mas fazer o que? e aí, meus amigos seguindo aqui nós temos também mais uma construção que o pessoal fez que foram as skins aí, ó de Sub-Zero e Scorpion no Injustice eu não sei vocês mas particularmente, na minha humilde opinião essas skins dos dois personagens são uma das mais fodas que eles já fizeram até hoje em toda a franquia, sim, cara quando eles trouxeram a skin do Scorpion no Injustice 1 e depois a do Sub-Zero no Injustice 2 eu fiquei realmente impressionado porque o design delas é bem único pros dois personagens se eu bem me lembro o Scorpion no Mortal Kombat X teve essa skin lá também pra gente poder utilizar e tudo e eu acho que seria bem legal se eles trouxessem essas skins dos personagens também para o Mortal Kombat 1 olha só isso daqui, cara no Sub-Zero do MK1 como ficaria e eu até esqueci de mencionar é novamente o perfil lá do Insta o TQT1995, ó onde ele coloca aqui as pessoas que fizeram esses mods que foi o TC9 Real que criou esse mod aqui do Injustice dessas skins, né? de Scorpion e Sub-Zero ficou realmente muito louco essa aqui do Sub-Zero a gente até consegue ver um pouco melhor a questão dos detalhes, né? devido a iluminação que ela tá tendo aqui no entanto, a do Scorpion a gente não consegue já perceber tantos detalhes justamente porque a sombra que tá aqui nessa imagem já não tá ajudando tanto mas alguns detalhes aqui, cara como essa couraça na frente aqui no peitoral dele esses detalhes aqui saindo pelos ombros também e tudo realmente muito, muito foda e eles poderiam sim trazer oficialmente essas skins do Mortal Kombat 1 aí futuramente, né? eu tinha até destacado a imagem aqui pra gente poder dar um zoom e conseguir ver melhor, ó essas skins dos dois personagens olha aí, ó Scorpion e Sub-Zero com as skins de Injustice no caso, esse daqui seria o Sub-Zero que eles colocaram mas acredito que tenha sido só justamente pra gente poder tê-las lado a lado, né? a gente tem um vislumbre das duas skins aí do Injustice no Mortal Kombat 1 e cara, isso ficou sensacional eu quero muito que eles tragam essas skins aqui mais pra frente aí pra nós eu tenho certeza que muita gente gosta dessas skins aqui inclusive, né? e aí, pra poder fechar, meus amigos nós tivemos aqui mais uma construção de traje, né? feito por modders aí e tal para o Mortal Kombat 1 que é a da nossa querida Sindel do Mortal Kombat Deception olha só que da hora que ficou esse traje aqui e eles até colocam lá no título que é a Sindel Deception com maquiagem no rosto, no caso, né? utilizando batom sombra nos olhos aqui e tudo mais e ficou realmente muito da hora aí pra personagem deu um tom mais sombrio pra ela que a gente tem lado a lado, né? pra gente poder enxergar melhor essa questão da maquiagem que eles comentam ali no título, né? que tem também, que eles fizeram e aqui temos essa imagem em game dela utilizando aí a skin do Deception realmente muito da hora, cara e os modders estão de parabéns aí a galera do PC que estão fazendo aí essas construções pro pessoal utilizar então, basicamente, pessoal é isso eu só queria trazer pra vocês de fato essas novas construções aqui, né? que os modders do PC fizeram pro Mortal Kombat 1 de skins clássicas e de personagens que a gente quer muito ver eu particularmente de todas essas três aqui que eu mostrei pra vocês quatro, na verdade, né? quero muito ver aparecendo futuramente aí no MK1 a do Scorpion e do Sub-Zero do Injustice que são skins insanas demais em termos de design sabe? pros personagens que eles fizeram e agora eu quero muito saber a opinião de vocês meus amigos o que vocês acharam dessas skins que eles fizeram aqui de Injustice a clássica lá pro nosso querido Tremor essa do Deception aqui da Sindel também pro Mortal Kombat 1 eu vou adorar ver os comentários de todos e mais uma vez lembrando é bem provável que nós tenhamos trailer de Ermac na semana que vem se eles não adiarem a temporada eu acredito que isso não vai acontecer como eu disse em um vídeo recente aqui do canal mas vamos esperar aí pacientemente a gente vai trazer toda a cobertura aqui pra vocês eu vou ficando por aqui meus amigos mais uma vez não se esqueçam de deixar o likezão se inscrever no canal ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí até mais e fuemos galera até a próxima Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.